Olá, tudo bem com você? Sou Marcia Rocha e no vídeo de hoje trago pra você três maneiras de fazer alça, alça de tecido. Você que está começando na costura agora e às vezes não tem muita ideia de fazer alça, tem três maneiras de fazer alça, bem simples. Ah, eu falei três alça, mas eu vou ensinar quatro alça, quatro maneiras diferentes de fazer alça. Vamos costurar juntas? Então, vamos iniciar fazer a nossa alça. Quando a gente vai fazer uma alça de tecido, temos que pensar se a gente vai usar alguma ferramenta, como assim, ó. Meia argola, regulador, se é uma alça de tiracol, ó, vai colocar um regulador. Uma argolinha assim. Aí, você não sabe aqui, ó, essa largura aqui, ó. Aqui, essa minha tem três centímetros. Pega a fita e mede aqui, ó, três centímetros. Esse regulador também, ó, três centímetros. Só medir aqui. E essa argolinha, ó, ela tem um e meio. Depois de sabendo já as medidas, a medida que tem aqui, de três centímetros, vamos multiplicar por quatro. Então, três vezes quatro, doze centímetros. A largura do meu tecido, que eu vou precisar, é de doze centímetros. Eu cortei aqui, ó, um retalhinho, que eu vou fazer uma amostra aqui, ó. Então, eu cortei doze centímetros por dezenove. O comprimento aqui vai ser o comprimento da sua alça. Se você vai fazer uma alça para uma bolsa tiracol, o normal dessas alças é de um metro e quarenta a um metro e meio. Pela largura de doze centímetros. Ou é uma alça pra uma bolsa de ombro. As bolsas de ombro é de setenta, oitenta centímetros. Então, por doze também. O comprimento, você que vai decidir se é pra uma necessaire, se é pra uma bolsa tiracol, se é pra uma bolsa de ombro. Você que decide. Aqui, ó, pega o tecidinho, coloca avesso com avesso. Como a sua tira vai ser comprida, é melhor ir no ferro passar. Como aqui a minha é só uma demonstração, então, eu posso fazer aqui na unha mesmo, ó. Aí, eu vou abrir, vou levar uma ponta até ali perto do meio e vou passar aqui a unha. Como eu disse, se for grande a tecida é melhor no ferro, né? Vai ficar assim, ó, como se fosse fazer um viés. Aí, vai dobrar o meio de novo e vai passar. Vai ficar assim. Agora, eu vou ir na máquina e vou passar uma costurinha bem aqui na beirinha. Um ponto de pré-ponto, um pontinho mais largo da sua máquina. Desse lado aqui pra fechar e outro aqui. Se quiser fazer um pontinho decorativo aqui, ó, você pode fazer ou uma costura reta. Vamos na máquina? Ah, deixa eu dizer mais uma coisa. Se a sua meia argola aqui, ó, tiver quatro centímetros, que essas meia argola tem de três e quatro centímetros. Se for de quatro, faz quatro multiplicado por quatro, dá dezesseis. Vai ser a largura do seu tecido. Olha só, eu fiz a minha linha é clara, ó, não vai... Acho que vai aparecer bem, ó. Fiz duas costurinhas, um de cada ponta, ó. Vou fazer outra aqui no meio. Três costurinhas. Melhor pra ver aqui no avesso que no direito, ó. Meu direitão não tá aparecendo, eu acho bem, ó. A alça só de tecidinha, ela fica uma alça assim, molezinha, sabe? Ela não fica firmezinha. Olha só, meia argola, se eu colocar aqui, ó, vai dar certinho, ó. Vamos para a segunda dica. Eu tenho uma alça de algodão aqui, ó, que ela tem três centímetros. E eu cortei um tecidinho com dez centímetros. Vou pegar direito do meu tecido, vou colocar bem aqui na beirinha da alça, ó. E vou passar uma costura aqui. Fiz uma costurinha com retrocesso. Aí, é só abrir, ó, aqui, ó. Olha só, arrumar bem aqui o tecidinho. Vamos fazer toda a volta aqui assim. A alça, o tamanho que você precisa, né? Aqui é só uma amostra, vai ficar assim, ó. Agora, eu vou pegar esse tecidinho aqui, vou levar até aqui. E vou dobrar aqui em cima, ó. E vou acertar pra ficar bem aqui na beirinha. Agora, é bom colocar aqui grampinho ou alfinete, ó. Agora, eu vou fazer uma costurinha bem aqui na beirinha pra fechar aqui a lateral e outra aqui. Também, se quiser fazer uma costura aqui no meio, pode fazer com pontinho decorativo. Olha só, com duas costurinhas, uma a cada lado. Pode fazer o pontinho, como eu tinha falado. Fica uma alça forrada, ó. Vamos para a terceira dica. A terceira dica também, ó. É uma alça pronta. Essa aqui é de algodão. Mas pode ser essa aqui, ó, de naira também, ó. Vou fazer nessa de algodão. E aí, colocar aqui, ó. Só um detalhe. Colocar um viés aqui, ó. É um viés que eu tenho pronto. Eu coloco aqui. Passa duas costurinhas, uma de cada lado. Essa alça é de três. Eu cortei aqui um tecidinho de três centímetros também. Então, aí, é só dobrar aqui a lateral, ó, um pouquinho. Dobra, como eu fosse fazer também, ó. Só uma pontinha aqui. Colocar aqui em cima. E vai arrumando. Pega um alfinete, vai colocando aqui na beirinha e vai arrumando. Ou senão, já vai na máquina e vai fazendo devagarinho aqui, ó. E vai ficar assim, ó. Passa uma costurinha bem aqui na beirinha. Já vai ficar a sua alça e não vai ficar diferente. Então, já dei três dicas de alça. E agora, eu vou dar a quarta dica de outra alça. Pode pegar uma alça pronta também, aqui, ó. E essa alça pronta, ela é toda preta. O mesmo tecido da bolsa, quer dar um detalhe na alça. Então, eu peguei aqui, ó, uma alça e cortei um tecidinho. Essa alça aqui, ó, é de dois e meio. Eu cortei aqui um tecidinho de sete. Então, eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costurinha aqui na beirinha com um pezinho de máquina. Na segunda dica, que a gente envolveu o tecido em toda a volta da Akiassim, a gente fez a costurinha. A primeira costura foi uma costurinha bem na beirinha. Essa quarta dica aqui, ó. Vamos colocar o tecido direito com direito e fazer um pezinho de máquina aqui, ó, com retrocesso até o final. Olha só, já fiz uma costura com retrocesso, agora eu vou virar, vou arrumar toda aqui assim direitinho. Vou passar lá atrás, ó. Puxar bem aqui assim. E vai ficar assim, ó. Agora aqui, eu vou dobrar pra ficar nessa mesma largura aqui. Então, vou dobrar uma vez e vou medir. Igual a outra aqui do lado, ó. Então, esse tecidinho aqui, ó, poderia ser... Eu cortei ele sete, poderia ser uns seis e meio, eu acho que já dava. Pra ficar bem aqui na beirinha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho aqui, ó. Ó, tirei aqui um centímetro. Então, ficou aqui, ó, tinha sete. Então, ficou aqui seis centímetros. Eu vou dobrar aqui, ó, uma vez. E vou vir aqui, ó. Então, agora eu dobrei. Agora eu vou passar uma costura bem aqui na beirinha e outra aqui também, ó. Olha, dobrei, passei uma costurinha aqui e outra aqui. Ficou assim, ó. Bom, já tá pronta as quatro maneiras de fazer a alça. E aí, você gostou? Se você já gostou, deixa um comentário pra mim aqui embaixo. Vou ficar feliz de receber um comentário. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Clique no sininho pra receber as notificações. Toda semana tem um vídeo novo aqui. Até a próxima semana. E aí E aí E aí Obrigado.